Oi, na verdade, madrugada de 1º de maio de 2021, há uma semana atrás eu recebi um comentário aqui da Janaína, eu não conheço a moça, mas ela é muito gente boa, ela estava usando uma caneta de plasma, e jato de plasma, e eu resolvi tentar. A área que eu fiz agora, vamos esperar, eu vi a cicatrização, o primeiro teste, se der tudo certo, conseguir tarear melhor do que outro procedimento. É isso aí, esperem para os próximos episódios. Salve, meus amigos, hoje é dia 19 de dezembro, episódio 10, fechando o ano com o décimo episódio. Gostei de mostrar os resultados da última sessão, foi no dia 18 de novembro. Vamos ver o dia. Busa aí. Amém. 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 É praticamente isso. Salve meus amigos, nosso décimo episódio da remoção da Datólica com Jato de Plasma. E hoje eu gostaria de começar agradecendo aos comentários de todos que comentaram neste ano plasmático. Primeiramente eu gostaria de agradecer a Larissa Christie. Ela me disse que ela comprou a cadeia de Jato de Plasma e ela está preocupada se vai sair as partes coloridas da tatuagem. Eu acredito que vai ser até mais rápido do que a parte escura porque o Jato de Plasma realmente consiste em renovar as células. Então quando a tatuagem é colorida ela é mais clara que escura. Então a gente acaba vendo melhores resultados. Tanto que se for pesquisar a teoria das cores, a cor preta é a união de todas as cores. Então a parte colorida ela tem menos pigmentos. Também gostaria de agradecer a Aline. Ela me mandou um vídeo da Glinga. Eu assisti e achei muito bom. A pessoa usou uma caninha de Jato de Plasma com agulha e no final do procedimento ela passou sal. Esse sal de cozinha que a gente usa. Eu desconheço esse procedimento mas acredito que tem a sua eficácia científica e lógica. Mas para mim se eu passar sal ia ser muito sal. Ia escorrer também e teria que ficar um tempo assim deitado. Esse tempo é... Hoje em dia há um tempo que a gente tem que estar usando para fazer outras coisas. Mesmo com a quarentena. A gente sempre tem alguma coisa para fazer. Mesmo em casa. Também gostaria de agradecer a Lu Santos que ela tem uma tatuagem grande no braço. Tem a paciência e também tem a técnica. No começo eu passava pouco com medo da dor. Então acaba tendo menos resultado. Então eu aprendi o jeito certo em mim de usar a caninha de Jato de Plasma e ter melhores resultados. Então é isso aí. Sem mais delongas. Vamos para a nossa sessão. Procedimentos básicos. Vocês já devem estar cansados de verem neste canal. Mas eu... Sempre reforço. Bom, hoje eu gostaria de deixar registrado o que eu vou fazer. Essa parte também. Que das outras vezes eu não fiz. Como já saiu bem. As linhas aqui de baixo. A linha saiu bem aqui ó. E aqui. Eu só fazia desses triângulos também. Essa parte toda. Que da parte. Tchau. E aí. E aí. E aí. E aí. Amém. Bom gente, hoje eu consegui esgotar a bateria da caneta, deixa eu ver se desligar aqui, vou recarregar ela, mostrar o que que eu fiz hoje ó. Eu já peguei essa parte aqui, essa linha, desceu, desceu, ó, peguei toda essa parte aqui escura também, aqui, que eu não tinha feito para as outras seções. Aqui embaixo, eu matei as minhas daqui, peguei a primeira fileira da minha linha aqui, e acabei finalizando aqui. Foi bem aqui que acabou a bateria, eu vou lá recarregar ela para fazer este lado aqui, valeu? Mais tarde Opa, depois de uma hora, bateria recarregada, mas foi difícil tomar coragem de voltar novamente, mas, olha lá, falta pouco. A gente estava mostrando quase tudo este lado, vou tentar caprichar um pouquinho mais aqui ó, nem aqui quando acabou a bateria. Agora eu falei deste lado, isso aí. Um. 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 E aí, galera... Segunda vez que eu vou acabar com a bateria... Como é que tá? Bom, onde eu fiz... As linhas aqui... Eu vou fazer essas linhas que eu não tinha feito... Aqui... Segunda... Acabei fazendo as linhas... Dessa parte... E eu comecei a fazer os triângulos... E acabou a bateria bem aqui... Desse lado aqui... Comecei a fazer também uns retoquezinhos aqui... E também comecei a fazer... A linha do triângulo aqui... A primeira filia lá... Comecei às cinco da manhã... Agora são meio-dia e meia... E é... É difícil voltar depois de parar... Aqui... Vamos lá decorar... Agora falta um pouco... Eu vou matar essa linha aqui... Vamos ver se eu faço... Vamos ver se eu faço... Isso aqui também... Bora lá... Duas horas depois... Bom pessoal... É isso por hoje... Eu acabei... Fazendo a terceira sessão... Eu parei mais ou menos aqui... Faltando... Três triângulos... Mas como o meu dedo já está... Acertou... Nem estou conseguindo fechar direito... O que é... Deixa eu ver... Eu comecei... Às cinco e meia da manhã... Agora são... Quatro pras três... Fiquei... Nossa... Praticamente dez horas... Mas eu tive... Eu fiz... Dois intervalos de uma hora... Foram praticamente oito horas... Fazendo... Vamos ver como é que está... Desse lado eu fiz todas as linhas... Como eu tinha mencionado em um vídeo anterior... Até mostrei as fotos... Da... Tatu... No começo... Mas faltou esses três... Então já estou... Aguentando... Tanto... Pela dor também... Pelo dedo... Cansado... Nesse lado eu fiz... As linhas... E essa primeira... Linha... É isso aí... Últimas... Recessão... Do ano... Eu desejo a todos... Um... Feliz... 2022... Este... Foi... Último vídeo... Do ano de 2021... Próximo ano... Vai ter mais... Espero que... Siga trazer resultados... Bem... Contundentes... É isso aí... Valeu gente...